Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente está aqui com a gente, a Jade Soller. Tudo bem, Jade? Tudo ótimo. E com vocês, meninos? Tudo bem também. Tudo bem também. Bom, para quem não conhece, a Jade é advogada, estudante de nutrição, coach e adeta da alimentação carnívora desde fevereiro de 2018. Sim, carnívora. Meio surpreendente para muita gente, mas ela vai contar para a gente um pouco de como é essa alimentação, como é o dia a dia, as dificuldades, etc. Não é isso, Jade? É isso mesmo. Sou um pouco estranho, né? Por ser uma mulher carnívora, mas vamos lá. Então, que tal você começar contando para a gente um pouquinho da sua história com a alimentação saudável e como que você chegou de uma dieta tradicional para uma dieta mais palio e para a dieta carnívora? Beleza, vamos lá. Eu nunca fui obesa, tá? Mas ao longo da vida eu sofri muito com ganhos e perdas de peso. Era sempre muito difícil e eu nunca compreendia o porquê que eu estava ganhando peso. Diferente, acho que um pouco de outras pessoas, eu sempre me preocupei em não ganhar peso. E isso foi a vida inteira, assim, tá? Inclusive, meu pai dizia para a gente, ó, presta atenção no que está comendo, mas a gente não tinha noção de como fazer certo. Acho que esse era o principal problema. E quando eu via que eu estava ganhando peso, imediatamente eu já buscava alguma coisa que eu pudesse fazer para perder peso. Então, eu ficava nessa situação de sem entender nunca o porquê que eu estava engordando, tá? Eu nunca tomei refrigerante, eu comi o primeiro hambúrguer na vida com 18 anos, eu raramente comia besteiras, mas ainda assim eu ganhava peso, tá? E aí, sem essa compreensão nenhuma sobre alimentação, sobre o efeito dos alimentos no corpo, era difícil perder e quando eu perdia era de forma sofrida, rapidamente ganhava peso de novo, tá? E todas as vezes que eu tentava ser saudável, eu procurava o que a mídia oferecia, o que a propaganda oferecia. Então, eram as bolachinhas super integrais, as barrinhas, os cereais, os iogurtes desnatados, os shakes. E muitas vezes eu tinha dificuldade para perder peso dessa forma e quando perdia era de forma muito sofrida, né? E isso se deu por vários anos, tá? Até que no comecinho de 2017, naqueles papos de mulher, falando sobre dieta, uma amiga comentou que ela estava fazendo a dieta palio. E como a gente já tinha feito a dieta da sopa, da lua, do shake, eu falei, nossa, essa eu nunca ouvi falar. Eu vou digitar no Google aqui o que é essa dieta palio e vamos lá, né? Vou fazer. Para quem já fez dieta até da sopa avono, não fica muito difícil fazer teste de mais alguma coisa. E no comecinho de 2017, quando eu digitei lá, dieta palio no Google, graças a Deus, a primeira coisa que apareceu foi o blog do Dr. Souto. Acho que todo mundo que chegou na low carb e ficou deve ter passado por ali, né? E quando eu comecei a ler o blog do Dr. Souto, aquilo fez muito sentido para mim. Eu falei, poxa, não. Agora, na fase adulta já, é que eu fui entender o porquê que eu me alimentei errado por vários anos, né? O porquê que é tão difícil perder peso. E agora eu sei o que eu tenho que fazer para acertar, né? Então, foi no comecinho de 2017 que eu comecei a dieta palio, a dieta low carb. E aí, desde então, eu não parei de estudar mais. Eu falei, não, agora eu vou entender tudo. Passei muitos anos aí de ignorância e desinformação, tentando fazer a coisa certa e mesmo assim errando, né? Isso que me deixou mais fula da vida. Aham, eu te entendo. E aí eu falei, não, agora sabendo o que é certo, eu vou colocar tudo isso em prática. E aí foi muito engraçado, porque acho que um dia antes eu tinha feito uma compra de supermercado e tinha gastado uma fortuna comprando um monte de coisas supostamente saudáveis, né? E depois de ler o blog, eu falei, não, peraí. Eu não vou nem consumir nada disso do que eu comprei. Eu vou jogar tudo isso fora, eu vou começar a minha vida de novo. Olha só. Então, eu passei o dia inteiro lendo o blog do Desor Solto. Voltei lá nas postagens dele de 2011. Fiquei lendo tudo. Quando eu cheguei em casa, eu tirei tudo do armário. Eu peguei absolutamente tudo que tinha na geladeira que não prestava. Coloquei num saco de lixo preto. E falei, bom, agora eu não tenho o que comer em casa. Eu vou até um açougue e eu vou comprar comida. Nada disso daqui presta. Não vou mais me alimentar dessa forma. Caramba, que mudança. Foi. Foi muito engraçado, assim, tirar tudo do armário, tirar tudo da geladeira, olhar praquilo e falar, ah, eu não acredito. Tô comendo essas coisas por ano, achando que eram coisas saudáveis, né? E quando, na verdade, eu devia estar comendo comida o tempo todo, né? Então, foi assim o meu começo na low carb. Pegando tudo que tinha no armário, tudo que tinha na geladeira, botando num saco de lixo preto. Porque é lixo mesmo, não é comida. E o primeiro lugar que eu fui, olha só, foi um açougue. Depois eu peguei algumas verduras. Na época eu ainda consumia. Consumi por bastante tempo. Algumas folhas, algumas verduras. Mas o primeiro lugar, isso me marcou muito, o primeiro lugar que eu fui foi um açougue perto de casa. E aí foi assim, tá, meninos? Eu fiquei me alimentando com low carb e com cetogênica. E isso foi pelo ano de 2017, desculpa. 2017 inteiro, até o mês de fevereiro de 2018. Foi quando eu mudei a minha alimentação pra alimentação carnívora. E você já teve resultados com esse primeiro ano de low carb? O que você sentiu de mudança ao abandonar a alimentação tradicional pra uma alimentação mais de comida de verdade? Olha, é muito interessante porque eu vivia sofrendo com episódios de enxaqueca. Eu tinha muita candidíase. Eu tinha alguns desconfortos abdominais. Quando eu menstruava, eu sentia muita cólica. E também com dor de cabeça, dor nas pernas. Eu sentia muita fadiga. Eu tinha dificuldade de raciocínio. Tinha muita dificuldade de memorização. Então, eu fui notando melhoras em tudo isso. Inclusive no meu humor, na qualidade do sono, na disposição. Eu já tinha perdido um pouco de peso fazendo loucuras antes de conhecer a low carb. Quando eu comecei, se eu não me engano, eu estava com mais ou menos uns 56, 57 quilos. E em low carb eu cheguei até 47, entre 46 e 47 quilos. Então, eu ainda perdi bastante em low carb e cetogênica. E eu sou baixinha, tá? Então, de repente, quem está ouvindo, fala Nossa, 46, 47. Mas é porque eu tenho pouca altura. Eu tenho 1,58 m. E hoje, inclusive, depois, quando eu contar um pouquinho sobre a experiência carnívora, eu, inclusive, ganhei peso, tá? Mas de massa magra. Ah, que bom. E aí você transicionou para a dieta carnívora. Por que você decidiu fazer essa mudança? O que te motivou a mudar do que... A mexer no time que já estava ganhando, digamos assim? Eu acho que eu sou curiosa demais. Esse é o problema. Foi em fevereiro que a Joana, da página do Instagram lá, o Ciente à Europa, que eu adoro. Muito boa essa página. Comentou comigo. Ela falou assim, olha, Jade, tem uma abordagem aí super interessante, que, de repente, você pode se dar bem. Estão falando muito sobre isso lá fora. Aqui no Brasil, eu ainda não estou vendo ninguém aderindo muito ao movimento, ou então propagando isso, né? Mas acho que é a sua cara. Porque é interessante que, mesmo em low carb e cetogênica, eu sempre tive um consumo de carnes maior do que eu via outras pessoas consumindo, tá? Eu via o pessoal com bastante receio de consumir gordura, de consumir proteína, medo de, de repente, câncer, ou então mesmo de engordar, comendo carnes. E eu olhava, às vezes, alguns pratos e não coincidiam com o meu. Isso na low carb e na cetogênica, tá? Inclusive, para quem depois for ver meu Instagram, lá voltar nas primeiras postagens, tem um pernil gigantesco. Foi uma das primeiras coisas que eu postei no Instagram. Então, eu sempre gostei de carnes. Inclusive, aí, voltando um pouco para a minha infância, meu pai fazia churrasco e levava a gente em churrascaria todos os finais de semana. Isso era uma tradição. E era engraçado, porque eu esperava por aquilo. Quando chegava o final de semana, eu falava, Nossa, tipo, agora eu vou comer. Eu vou comer carne. E eu lembro, de pequenininha, eu ia na churrascaria, meu pai falava, nossa, dá gosto de pagar, dá gosto de pagar para a Jade, porque ela realmente come. Eu comia tanto, que eu desabotoava o botão da calça, para vocês terem noção. Porque o que acontecia? Durante a semana, minha mãe fazia nuggets, salsicha, aquele filé de frango magro, sem pele, feito na água, esturricado. E aí, eu pensava, falava, Nossa, agora que eu vou comer, né, na churrascaria, porque eu vou passar uma semana comendo. Minha mãe vai morrer quando ela ouvir isso no podcast. Mas eu vou passar uma semana comendo a comida da minha mãe e só vai ter churrasco de novo no domingo. Então, eu sempre gostei. Isso fez parte da minha alimentação por muitos anos, tá? Era a tradução aí do churrasco, ou então da churrascaria de domingo. Inclusive, em low carb e em cetogênica, eu frequentei muita churrascaria, tá? Fazia bastante churrasco aqui no prédio, participava de churrascos com um amigo. Então, quando eu ouvi falar da estratégia aí, em fevereiro de 2018, fiquei super contente. Falei, nossa, de repente, é isso. Vou estudar essa estratégia aí pra ver se vale a pena. Então, foi quando começou. Fevereiro de 2018. E, em uma semana, dando uma estudada, assisti alguns vídeos no YouTube, li alguns blogs, procurei algumas postagens que já tinham no Instagram, dei uma olhada no Twitter também, como é que tava o movimento. E, em uma semana, me alimentando dessa forma, eu falei, putz, vai ser isso. A não ser que surja uma outra coisa muito boa. O que eu acho difícil. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou migrar da low carb e da cetogênica pra uma alimentação carnívora, que, na verdade, é uma alimentação cetogênica, né? Sim, não deixa de ser. Porque tá com zero carbo. Exatamente. Zero carboidrato. E nesses quase quatro meses de dieta, de alimentação carnívora, você acha que foi fácil se adaptar? Você sentiu melhorias? Mais resultados? Olha, pra mim foi muito fácil a adaptação, porque eu gosto muito de carne, sempre comia a vida inteira. E em low carb e em cetogênica, eu consumia, sim, alguns vegetais, tá? Consumia poucas frutas. Eu nunca fui de consumir fruta a minha vida inteira. Eu lembro da minha mãe brigando, falando, olha, as frutas estão estragando aqui, você não come. Eu nunca gostei de comer fruta. E quando eu comia, era com aquilo em mente. Ah, eu tenho o que comer. Eu tenho o que comer o vegetal. Eu tenho o que comer a fruta. Então, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a carnívora, levantar alguns questionamentos, eu falei, putz, não é bem assim. Na verdade, eu não preciso consumir. Eu posso, tá? E eu não incentivo que as pessoas deixem de consumir se elas gostam daquilo. O que eu acho interessante é a gente se aprofundar um pouquinho mais em algumas questões pra que a gente não fique vendido, né? Então, pra mim, por exemplo, foi uma liberdade. De repente, tem alguém que tá ouvindo aí e fala, nossa, eu não gosto de fruta. Eu não gosto de vegetal. Pode ser que eu me dê bem nessa estratégia, né? E pra mim, a adaptação foi muito fácil. O que eu senti de diferença um pouquinho no começo foi muita sede, tá? Mas isso normalizou em uma semana. É comum. A maioria das pessoas relatam, sim, que sentem muita sede no começo, até por conta da cetose mais profunda. Mas é algo que normalizou. Em cetogênica, às vezes, eu tinha um pouco de dificuldade de dormir, me dava um pouco de insônia e palpitação. Nunca mais tive. Em uma semana também, já na alimentação carnívora, isso normalizou. A qualidade do meu sono aumentou. Nunca mais tive nenhuma palpitação. Então, foram benefícios que eu percebi logo em uma semana. Entendi, entendi. Não, parece que realmente foi maravilhoso pra você. E na parte... Foi. Bacana. Na parte social, aceitação por parte de amigos, família, não sei se você chegou a falar pras pessoas o que você tava fazendo, ou se eles só observaram que o seu prato só tinha carne e falaram alguma coisa. Como foi isso? Olha, eu fiz meio que na miúda, assim, em fevereiro. Não comentei com muita gente. Mas, depois de um mês de estratégia, eu tinha gostado bastante. Inclusive, eu cheguei a postar no Instagram. Falei, gente, olha, quem quiser fazer esse teste em março, quiser conversar comigo, eu acho que é uma estratégia pra pessoas que já conhecem low carb, pra pessoas que já conhecem cetogênica, pra pessoas que gostam de estudar, principalmente, porque eu acho que muita gente sai fazendo as coisas sem nenhum preparo, tá? E isso eu não concordo. Então, eu falei, olha, gente, quem quiser ir a fundo, quem quiser estudar, conhecer um pouquinho dessa estratégia, contem comigo. E, na época, se eu não me engano, umas sete, oito pessoas se manifestaram dizendo que queriam testar a estratégia. Passei tudo pra eles, enderecei alguns links, alguns perfis pra eles seguirem também. E todos se manteram carnívoros até agora. Eu comentei depois com a família, né? Mas ele se mantém em low carb, cetogênica. E, com exceção do meu pai, que foi engraçado quando eu mandei umas fotos de prato pra ele, eu falei, olha, pai, eu tô comendo dessa forma. Uma alimentação carnívora. Aí ele respondeu assim, ah, isso eu já tô fazendo faz tempo. Depois que eu já tinha ensinado low carb pro meu pai, e cetogênica, eu nem sabia, porque ele não mora aqui em São Paulo, mora em Santos, e eu nem sabia que ele tava se alimentando dessa forma. Ele falou, ah, mas isso é carnívora, então? Porque é o que eu faço. Então, acho que tive a quem puxar. Acho que sim mesmo. Acho que vocês, unidos pelo amor na churrascaria também. É, os amigos, eles acham engraçado, né? Levantam alguns questionamentos, principalmente por eu ser pequena, magra, né? Então, eles falam, nossa, mas come tudo isso mesmo, de carne, faz prato de pedreiro. Eu acho engraçado quando eu vou almoçar todos os dias, por sorte, eu dei, por sorte, eu encontrei uma churrascaria por quilo, muito perto do meu trabalho. E quando eu vou almoçar, eu passo direto por aquele buffet enorme, né? E vou pra parte das carnes. e às vezes forma fila atrás de mim. E eu vou colocando as carnes no prato, eu não paro mais e o pessoal fica olhando, assim, eu percebo algumas pessoas comentando quando eu tô sentada na mesa, comendo, de olho, pra ver, será que essa menina vai dar conta de comer tudo isso mesmo? Mas outros amigos que já estão, até na estratégia também, estão sempre aí, me convidando pros churrascos, a gente marca alguns encontros. Então, quem tá na estratégia também tá achando o máximo. Ah, legal. E foi até curioso que você mencionou o restaurante que você come por quilo e tal. A gente queria saber um pouco do custo dessa estratégia, porque já tem uma impressão geral entre as pessoas de que comer saudável é caro. Comer só carne, então, é um, é uma impressão, um relato, né, que a gente vê as pessoas, uma reclamação, digamos assim, que a gente vê as pessoas fazendo bastante. É caro comer só carne? Como que é? Olha, não é caro não, inclusive no Instagram muitas vezes eu coloco a notinha lá de quanto que deu o peso, né, e o valor correspondente. Então, vou falar do valor que eu gasto na churrascaria por quilo, tá? Meus pratos de meio quilo, meio quilo de carne no almoço dão entre 21 e 23 reais, tá? Então, assim, desculpa quem acha que é caro porque eu sei que sai muito mais caro comer no McDonald's, né? É verdade. Então, se você considerar que você está comendo comida saudável, que você está comendo meio quilo de carne e está pagando entre 21 e 23 reais, eu não acho que é nenhum absurdo, tá? Eu faço compras mensais de carnes para mim e para o meu cachorrinho também, que ele já fazia low carb, mas ele junto comigo passou para alimentação escritamente carnívora, então eu compro carnes para mim e para ele, tenho gastado uma média, eu vou colocar aí de 300 a 400 reais mais ou menos de carne por mês, tá? As minhas, lógico, que são um pouco mais caras, mas as dele não, ele come carne de segunda, come fígado, come pé de galinha, um saquinho de pé de galinha, pescoço de galinha, eu pago 4 reais, fígado está 8 reais o quilo em alguns lugares, então assim, na verdade não sai caro, tá? E quando eu vou em churrascaria, que não é por quilo, eu gasto aí mais ou menos 150, 160 reais, não vou toda hora, obviamente, só quando é um encontro, uma ocasião especial, mas alguns amigos que frequentam bistrôs, restaurantes e tratorias, gastam muito mais que isso, então pode chamar, assim, atenção aí de quem estiver falando que comer comida de verdade sai caro, porque não é bem assim, tá? Inclusive, eu acho que faz poucos dias que eu fiz uma compra de quase 10 quilos de carne, gastei 209 reais, então, assim, é uma alimentação, é o suficiente para me alimentar por alguns dias, para alimentar o cachorro também, então, não concordo com quem coloca o custo como um empecilho para uma alimentação saudável, tá? Na época que eu fazia feira, eu gastava em média 30, 40 reais de feira, então, conseguia também com esse valor me alimentar por mais de uma semana às vezes, com os vegetais e as frutas, não é nenhum absurdo. A gente tem que pensar também que eu não faço, por exemplo, seis refeições no dia, né? Eu faço de uma a duas refeições no dia, então, não sai caro me alimentar dessa forma, e eu vejo até pessoas gastando muito mais dinheiro consumindo besteiras, né? Substâncias comestíveis aí e sobremesas, por exemplo. Com certeza, se você for pensar em comer só arroz, é claro que vai sair barato, caloria por caloria. Agora, as pessoas que tentam viver uma alimentação saudável, com certeza, açougue e feira, ou no seu caso, só açougue, não é mais caro do que comprar aqueles produtos cheios de história em lojas de produtos naturais, que a pessoa vai e compra farinha integral e açúcar maçã, aquilo tá fazendo mal pra ela e ela tá gastando uma boa grana nisso. É, foi até interessante você mencionar isso, porque eu até contei a minha história no Instagram, coloquei lá uma foto do antes e depois, e mencionei que eu gastava um absurdo de dinheiro nessas lojinhas que eu chamo de mundo green, eu comprava tudo que tivesse um apelo saudável, porque essa sempre foi a minha preocupação, eu queria ser saudável, eu nunca quis engordar, eu nunca quis ficar doente, mas foi justamente tentando fazer a coisa certa, como eu disse, que eu engordei sim por várias vezes, e que eu fui adoecendo aos poucos, né, nunca tive nenhum problema de saúde sério, exceto até uma situação que eu acho que vale a pena mencionar, eu tive um problema muito sério em 2016, eu sentia um desconforto abdominal muito forte do lado direito e não diagnosticado, eu passei em todos os especialistas aqui em São Paulo, de todas as especialidades, né, eu tentei descobrir de todo jeito o que é que eu tinha, me reviraram ao avesso e não descobriram nada, e eu comecei a desconfiar que podia estar relacionado à alimentação, mas quando eu dizia para os médicos o que eu comia, eles falavam ah não, isso é bobagem, você come arroz integral, você come pão integral, você come iogurte desnatado, você come só coisas saudáveis, imagina, isso não pode estar relacionado à sua alimentação, e era uma dor que muitas vezes era incapacitante, tá, às vezes eu precisava faltar no trabalho, eu não conseguia treinar, às vezes eu tinha que dormir com a bolsa de água quente, porque a dor era tamanha, e foi mais ou menos um ano assim, tentando descobrir o que eu tinha, e eu achei engraçado que nenhum médico, mesmo eu tendo cogitado a questão da alimentação, nenhum médico me sugeria um teste de intolerância alimentar, então eu não sei até hoje se eu tenho alguma intolerância ao glúten, à lactose, a lactose eu acredito que sim, porque aconteceu de eu tomar em 2017, por engano, um café que foi servido com leite, eu senti um desconforto abdominal terrível depois, mas achei interessante nenhum médico ter abordado que a alimentação poderia estar influenciando nisso, poderia estar ocasionando esse problema, eu tinha dores de cabeça terríveis também, e nenhum profissional da saúde linkou isso com a alimentação, tá, e desde que eu comecei lá atrás, palio, low carb, cetogênica, eu nunca mais tomei nenhum remédio, tá, eu não tomo nenhum suplemento, eu não tomo nenhum remédio, não consigo me lembrar a última vez que eu sequer espirrei, eu sofria muito com rinite também, que, né, dizem que é crônico e não tem cura, eu sofria muito com rinite, isso desde a minha infância, cheguei a gastar absurdos de tratamento, e de verdade, eu não sei qual foi a última vez que eu fiquei doente, talvez tenha sido em 2016, de lá pra cá nunca mais. Ah, muito bom, muito bom. Realmente é uma coisa que a gente vê bastante gente falar, essa questão de parar de tomar remédio, diminuir crise de enxaqueca, diminuir sinusite, alergia, né? Sim, com certeza. E já que a gente tocou nesse ponto, o que você vê como possíveis benefícios ou vantagens da dieta carnívora, né, mais especificamente da carnívora, e também como possíveis malefícios ou desvantagens para aquelas pessoas, para as outras pessoas, né, que para você, pelo visto, é só vantagens e benefícios. Bom, para mim, só vantagens, mas vamos lá. Eu acho que a principal delas é saber exatamente quando eu estou com fome, tá, porque, assim, se eu for pensar, se eu vou fazer uma refeição de carne, se eu vou me dar o trabalho de preparar alguma coisa, ou procurar um restaurante para comer, é porque eu realmente estou com fome. E, às vezes, eu tinha essa dúvida em low carb, porque, e até em cetogênica, porque alguns alimentos são atrativos, né, então, se a gente pensar ali nas oleaginosas, nos queijos, muitas vezes, você acaba comendo e aquilo não é uma fome real. Hoje, eu sei exatamente quando eu estou com fome, tá, eu normalmente eu faço duas refeições por dia, uma pela manhã e outra até o horário do almoço, por volta ali do meio-dia até as 14 horas. Então, acho que isso é uma liberdade também, você saber quando está com fome e a própria fome diminui, né, então, eu não sinto necessidade de fazer lanches, por exemplo, já tem, vai fazer praticamente cinco meses agora na alimentação carnívora e eu não fiz nenhum lanche desde então. Além disso, tem a questão da facilidade no preparo das refeições, né, é muito prático, até mesmo a questão das compras, porque eu entro, se eu for em um supermercado, eu vou direto no setor do açougue e depois do açougue já eu vou pro caixa. Ou então, se eu for comprar comida, vou até o açougue, compro tudo que eu preciso, levo pra casa, posso estocar, né, deixar no freezer, sempre tenho carne à disposição. Os vegetais davam um pouco mais de trabalho, eu lembro que quando eu fazia low carb, eu ia de domingo na feira e depois eu falava, putz, eu vou ter que lavar essa infinidade de salada aqui, isso dá mais trabalho que cuidar de uma criança. Porque elas vêm molhadas da feira, né, então, se você guardar daquele jeito na geladeira, no outro dia elas já estragaram. E eu falava, bom, então eu tenho que lavar hoje e secar. Eu lavava aquele, eu geralmente comprava uns dois, três pés de salada, eu lavava tudo e depois secava, inclusive, acho que os bíceps ficaram definidos secando o salado, viu gente? Aí um benefício da salada, um benefício pouco comentado. Exatamente, e aí secava aquilo tudo, enrolava no papel toalha, guardava na geladeira e às vezes chegava quinta-feira e eu não tinha comido nada. Então dava muito trabalho cuidar dessas crianças saladinhas aí, e aí foi um dos benefícios, eu não ter mais que fazer a feira de domingo, eu não ter mais essa preocupação. Eu notei também uma diferença absurda, tá, na força que eu tenho nos treinos, quando eu tô na academia os professores olham e falam, não, você treina igual menino, mas você é uma menina e é magra e não dá pra acreditar que você pega esse peso todo. Então eu notei um volume de treino maior, mais forças, tá, mais força nos meus exercícios, uma melhora uma melhora da composição corporal, eu tenho 50 quilos e 12% de gordura corporal só. Ficou mais fácil praticar de um intermitente, porque isso agora se dá de forma natural, né, o meu sono já tinha mencionado pra vocês que melhorou bastante, durmo super bem, inclusive me sinto melhor mesmo quando eu tenha dormido menos, mesmo se eu tiver dormido menos horas, eu me sinto bem, antes não, me sentia um pouco mais cansada. Aumento da libido, daí de repente o pessoal fica interessado em testar a estratégia. Falou de composição corporal, sensibilidade à insulina, ninguém quis saber, aí falou de aumento da libido, todo mundo já fez a lista de compras de carne. Exatamente, meninos e meninas aí, vale a pena colocar uns bifes no prato. e o desejo por doces que desapareceu completamente, isso sempre me perguntam, falar, mas você consome algum doce? Olha, é muito raro e quando eu consumo é um quadradinho daquele unitário que vende na Cacau Show, no Cacau 85, mas é muito difícil, eu não tenho realmente nenhum desejo por doce, o paladar mudou bastante, inclusive eu tive que procurar, é até interessante, eu tive que procurar uma outra pasta de dente que não tenha o gosto adocicado que as pastas normais têm, tive que procurar uma outra versão aí que eu encontrei no mercado, ela não tem tanto adoçante, porque até o adoçante da pasta já começou a me incomodar, pra vocês verem como o paladar muda. E só por curiosidade, qual que é a pasta que você usa agora? Olha, eu não sei o nome, é uma pasta orgânica de repente eu até tiro foto e coloco lá no meu Instagram, de repente tem alguém aí com o mesmo problema, eu sei que mais gente comentou que a pasta tava enjoando sim. E pra vocês terem noção, eu sinto o gosto da água como se fosse doce pra mim, às vezes eu tomo e falo nossa, tá doce. Então é pra mostrar que o paladar muda bastante. E falando do outro lado, dos possíveis malefícios ou desvantagens agora? Claramente pra você funciona muito bem, pelo que a gente entendeu até agora, você vê como vantagens a praticidade, né? O fato de fazer menos refeições por dia, o fato de dar muito menos trabalho do que lavar, cozinhar vegetais, etc. E quais possíveis desvantagens, quais pontos que as pessoas que talvez estejam interessadas nessa estratégia tem que ficar de olho, prestar uma atenção maior, porque talvez sejam lados negativos ou obstáculos a ser superados. Tá. Eu acho que fica um pouco mais difícil só comer na rua, tá? Eu tenho a facilidade, como eu disse pra vocês, de ter encontrado uma churrascaria por quilo, bem pertinho do meu trabalho. Mas algumas pessoas relatam que fica difícil comer na rua porque muitas vezes as carnes estão sem gordura, né? Ou então com molho. E aí a gente sabe que é molho que foi preparado com temperos prontos, vai glutamato, e aí a pessoa come, já dá aquele sono terrível depois do almoço, já se sente estufada por conta do glutamato, dos temperos prontos, né? Então, aí essas pessoas que não encontraram um restaurante que dê pra comer perto do trabalho ou de casa, elas têm que preparar a refeição e levar se quiserem comer no horário do almoço, ou então vão ajustar a ingestão, né? E o jejum pra de repente fazerem essa refeição apenas em casa. Então essa é uma uma desvantagem aí porque nos restaurantes geralmente servem carnes magras e aí não dá certo fazer alimentação carnívora dessa forma. A gente sente muito a falta da gordura. Se ficar consumindo somente carne magra, o indivíduo vai se sentir debilitado, tá? Não é pra fazer dessa forma. Não que seja necessário o tempo todo comer carnes gordas. Hoje, por exemplo, a minha primeira refeição do dia foi de 400 gramas de anéis de lula e as lulas tem basicamente proteína e pouquíssima gordura. A proporção de proteína e gordura é bem discrepante, tá? Então, assim, não que eu não consuma carne magra, mas se eu tivesse que comer todos os dias não daria certo. A minha segunda refeição de hoje que foi na churrascaria já teve bastante carne gorda e eu já cansei de falar pros meninos que servem. Eu falo, olha, tem que ser carne com gordura e eles falam cuidado com o seu colesterol. Você não tem medo de comer sempre assim? E eles insistem que eu pegue o pedaço sem gordura. Eu falo, olha, vocês querem me matar. Eu preciso justamente do pedaço com a gordurinha. Separa pra mim. Então, acho que de desvantagem tem isso mesmo, de você ter que ou preparar a sua refeição em casa ou então você ter que descolar algum restaurante aí que você saiba que as carnes vão receber ali como tempero somente de repente um sal e uma pimenta do reino, né? E não molhos prontos. Falando em temperos, você usa sal, pimenta do reino, mais alguma coisa? Eu uso basicamente sal e pimenta do reino. Se eu for fazer alguma coisa na frigideira eu uso uma manteiga, eu procuro usar gui porque pela questão que eu mencionei eu possivelmente tenho intolerância à lactose e então se eu for fazer alguma coisa na frigideira eu uso manteiga ou um pouco de óleo de coco mas normalmente quando eu tô em casa eu preparo as refeições ou na churrasqueira ou na airfryer na airfryer então aí eu também não preciso usar nenhuma fonte acrescentar nenhuma fonte de gordura pra cozinhar. Legal. E em termos de alimentos você mencionou as carnes obviamente mas também a mula então o que que entra na dieta carnívora pra quem tá se perguntando ovo queijo carne peixe frutos do mar o que mais? caldo de osso o que que entra o que que não entra o que que é fora dos limites manteiga Exatamente assim a gente fala em todos os produtos que são de origem animal tá pra quem faz alimentação carnívora é predominantemente o consumo de carne vermelha tá mas todos os alimentos de origem animal estão obviamente dentro normalmente as pessoas consomem mais carne vermelha carne bovina consomem porco peixes eu noto que quando eu consumo peixes ou frango a saciedade não é a mesma tá outro dia eu brinquei lá no instagram que eu comi praticamente um quilo de frango e é como se eu não tivesse comido nada a saciedade mesmo do frango com pele não é idêntica a de uma carne vermelha com gordura mas obviamente o consumo de peixes e de frango entra assim como o consumo de frutos do mar tá eu procuro variar um pouquinho alguns dias da semana eu incluo vísceras quando eu vou preparar às vezes até alguma refeição rápida pro cachorro normalmente eu dou uma vez por semana pra ele atum ou sardinha na mesma ocasião eu aproveito pra incluir isso em uma omelete por exemplo pra mim então eu acabo ingerindo todos os tipos de alimento aí de origem animal os ovos eu utilizo como acompanhamento não é sempre que eu não é sempre que eu como muitas vezes o prato é só de carne mesmo mas se eu pensar de repente em algum acompanhamento seria de ovos e no meu caso raramente de queijos por conta da questão da lactose e também eu acho que o queijo ele tem um potencial de abuso algumas pessoas relatam isso é a mesma questão das oleaginosas você come e vai embora ele não parece que pra muita gente não ativa a saciedade do mesmo jeito que couve ou um bife por exemplo sim exatamente você come ali muitas vezes desperta uma compulsão e pra quem tem problemas com acne como é o meu caso eu evito ao máximo o consumo de laticínios também por isso que o queijo apesar de ele entrar sim numa alimentação carnívora eu evito o consumo por esse motivo certo então você falou já da comida né que você come que a maior parte é de origem animal mas e na questão das bebidas como que fica isso água, chá e café que não são de origem animal no caso você toma sim eu tomo água a maior parte do tempo tá inclusive tô sempre lembrando o pessoal no instagram falando assim gente sede sacia com água tá eu vejo muita gente saciando sede com refrigerante com suco não sede se sacia com água então a maior parte do tempo meu consumo é de água uma ou duas vezes no dia eu tomo sim café acho que é um vício aí de todos os adeptos da carnívora são poucas pessoas que eu vi que não consomem café e chá eu nunca gostei então eu não consumo por esse motivo algumas pessoas consomem outras não mas é algo que eu já nunca gostei mesmo então eu não consumo nenhum chá bebidas alcoólicas eu procuro não consumir e raramente eu tomo um vinho seco mas assim quando eu digo raramente é raramente mesmo é a exceção da exceção ah entendi mas isso seria porque você acredita que prejudicaria a dieta porque você não gosta ou algum motivo especial na verdade sim se você for ver eu faço hoje as minhas refeições pela parte da manhã e até o horário do almoço então eu teria que acordar bebendo o que eu não acho que é uma boa ideia e como eu costumo treinar também na hora do almoço ficaria difícil depois das 14 15 horas eu já não faço nenhuma refeição então eu deixo pra tomar vinho em alguma ocasião especial mas também não é algo que eu sinta aquela urgência aquela vontade então se for uma ocasião especial eu tomo sim a maioria das pessoas pelo que eu tenho visto agem da mesma forma não tomam todos os dias tomam nem toda semana nem todo mês tomam quando tem alguma ocasião ali que justifique entendido e acho que é interessante até uma coisa que eu pensei enquanto você falava da questão do chá porque acho que vai ter algum algumas pessoas devem pensar mas o chá é uma planta não é um bicho mas acho que não é vetar as plantas né que é o cerne a filosofia da dieta carnívora né e sim buscar priorizar o consumo de carnes e ovos como alimentos pra pra base da dieta digamos assim você pode expandir um pouco mais sobre isso claro claro então a questão é assim tá inclusive eu deixo bem claro que a minha preocupação não é pra que as pessoas tirem os vegetais do prato pra que elas tirem as frutas da alimentação não é nada disso tá só que o que eu percebo é que as pessoas tem um medo absurdo de consumirem carnes e isso não tá certo tá porque a proteína e a gordura são os macronutrientes mais importantes e são os essenciais né o carboidrato não é essencial a proteína e a gordura sim mas as pessoas estão morrendo de medo de consumir carne eu faço questão de muitas vezes colocar a foto dos meus pratos no Instagram é pra que as pessoas vejam que elas podem comer elas podem comer aquilo tudo de carne porque eu sou uma menina eu sou magrinha eu sou uma mulher e como um quilo de carne por dia então quem tá me ouvindo por favor não tenha medo de colocar um, dois, três bifes no prato né e algumas por exemplo essa semana uma menina me escreveu ela falou olha eu consumi 150 gramas de carne mas porque foi o que tá prescrito aqui pra mim numa dieta que eu tô seguindo mas eu tô com fome ainda você acha que eu posso repetir eu falei meu por Deus repete menina pode comer a sua carne entendeu então as pessoas tão muito desesperadas com relação a proteína elas ficam com medo de que vão ganhar peso se alimentando dessa forma e muitas perguntam sobre a questão de consumir a proteína né vindo das carnes ou então consumir a proteína de whey protein eu insisto eu insisto que nas carnes nós não encontramos somente proteína mas também gorduras vitaminas vitamina A B1 B2 B3 B6 B12 que não tem em fontes vegetais vitamina D K1 K2 tem uma infinidade de coisas na carne então não é proteína apenas né então analisando por esse ponto eu insisto para que as pessoas comam e não bebam proteína eu acho que o whey protein ali ele pode servir como uma exceção de repente uma questão de praticidade mas as pessoas precisam entender que elas podem comer e não beber proteína na maior parte do tempo Ah sim com certeza o papel dos suplementos um suplemento de whey de proteína é de suplementar alimentação não é para ser uma coisa de consumo diário acho que eu não consigo nem imaginar qualquer pessoa que não seja dona de uma empresa de suplementos falando o contrário Sim exatamente mas é engraçado porque muita gente me escreve e fala olha ah mas eu não consigo comer eu não consigo comer tudo isso de carne ok não precisa comer tudo isso mas você consegue comer pelo menos um bife dois bifes ao invés de só comer abacate com whey você não consegue colocar uns quatro ovos aí no seu prato que equivale a um scoop de whey ah consigo eu falo então será que não sai até mais barato não sei eu coloco eu estou sempre no instagram colocando o pessoal para pensar um pouquinho muitas vezes eu não entrego a resposta pronta eu faço com que eles pensem um pouquinho e cheguem a resposta que que deveriam chegar e só para clarificar a menina estava com medo de comer mais de 150 gramas de carne não de proteína vinda da carne não não mais de 150 gramas de carne moída e aí depois ela fez um outro prato de carne e me mandou no instagram ela falou ah então eu estou repetindo eu falei nossa por favor porque imagina você dormir aguado porque queria ter comido um pouquinho ou mais de carne e não comeu triste de fato é verdade e a gente falou de proteína da gordura só por curiosidade a gente entendeu que você assim não pesa a sua comida você pesa no restaurante porque é por quilo mas você come até a saciedade você já chegou a calcular os seus macronutrientes baseado nisso o carbo de ácido deve chegar próximo de zero mas e a proteína e a gordura você já chegou a ver por curiosidade quanto que daria essas coisas olha normalmente eu não faço nenhum cálculo mesmo eu procuro seguir os sinais de saciedade e de fome que hoje eu digo que funcionam perfeitamente tá mas eu consumo uma média de um quilo de carnes por dia isso tem se mantido tá costuma ser mais ou menos 400 ou 500 gramas pela manhã e depois mais ou menos a mesma quantia na hora do almoço se a gente pensar aí que mais ou menos 100 gramas de carne tem 21 gramas de proteína eu consumo bastante eu acho que chega a uma faixa aí de 150 a 200 gramas de proteína por dia é bastante 150 dá uns 3 gramas por quilo de peso do seu peso e é importante notar que a gente já viu estudos com até mais de 4 gramas de proteína por quilo que não mostraram efeitos adversos antes que o pessoal fique assustado fazendo continha e pensando que vai acabar com os rins ou ossos ou sei lá o que eles acham que a proteína vai fazer de mal é tem muita muita gente me perguntou sobre essa questão dos rins eu vou deixar depois nas minhas anotações aí que eu sei que vocês vão disponibilizar um site muito bacana eu peguei bastante coisa de lá para traduzir que é o Diagnose Diet da doutora Georgia Ead e achei interessante quando ela fala aqui da questão da proteína e dos problemas renais de que não existe nenhuma evidência que o consumo de proteína seja prejudicial aos rins ela salienta que na verdade nenhum mamífero consegue lidar com uma quantidade com uma grande quantidade de carboidratos refinados que este inclusive é o motivo para que muitos diabéticos possuam um risco elevado de problemas renais ela explica que a questão da pressão alta e do nível alto de insulina prejudicam os vasos sanguíneos delicados do corpo incluindo outros rins então isso está muito mais relacionado com o consumo de carboidratos e não com o consumo de proteínas mas vai estar tudo nas minhas anotações que eu vou disponibilizar para vocês muito legal e para quem e outros dois recursos que a gente quer apontar nesse sentido é um texto completo sobre proteínas que a gente tem aqui no site e também a entrevista com o José Neto ele fala de low carb que as pessoas tem medo que seja uma dieta rica em proteína e tal e ele é nefrologista e ele explica um pouquinho dessa confusão também no podcast que a gente provou com ele exatamente é isso mesmo tirando um pouco o foco da alimentação a gente queria saber quais outros hábitos saudáveis você tem você já falou que treina e tem mais alguma coisa olha eu treino eu treino todos os dias isso desde 2017 eu faço musculação por bastante tempo eu fiz yoga também duas vezes na semana hoje eu não consigo incluir mais na minha rotina por falta de tempo mesmo mas eu treino todos os dias eu gosto de pedalar é até interessante tocar nesse assunto porque eu fiz duas trilhas de bike uma se eu não me engano foi de 27 km e a outra de 47 km em jejum e isso aconteceu já na alimentação carnívora eu consumi apenas uma xícara de café antes dessas duas trilhas então o que eu faço mesmo é musculação e algumas trilhas de pedal gosto também de fazer rapel e escalada então em alguns finais de semana eu me programo para fazer essas atividades caramba legal bastante atividade acho bom deixar o pessoal tranquilo falando que não é obrigatório fazer atividade física assim tanta atividade física se você estiver seguindo a dieta carnívora é exatamente eu faço porque eu realmente gosto eu saliento que a preocupação maior das pessoas tem que ser com a alimentação eu inclusive por estar treinando todos os dias vejo muita gente que na academia não alcança os objetivos né e isso é porque a alimentação está errada então de repente aí para quem está ouvindo se está treinando certinho e não está vendo o resultado é porque está se alimentando errado e se está se alimentando errado não vai ver resultado nos treinos não tem jeito tá gente não adianta ir lá na academia fazer o treino completo ir todo dia e não ter uma alimentação adequada inclusive não ter uma alimentação adequada com relação ao consumo de proteína né a gente sabe que é imprescindível para quem faz atividade física para as outras pessoas em geral também mas para quem tem objetivos específicos aí quer ver resultado no treino não adianta chegar em casa depois e comer um lanche natural com peito de piru não vai dar certo com certeza e antes de encerrar você tem algum recado final para deixar para os nossos ouvintes para a galera que escutou a gente até agora olha eu tenho sim eu gostaria muito que as pessoas simplificassem a alimentação eu vejo que tem muita gente perdida ainda não sabe como é começar low carb não sabe o que comer acha que tem que fazer diversas medições o tempo todo eu acho que as pessoas precisam simplificar um pouquinho mais precisam entender que algumas coisas vão sim ter que ficar para trás não dá mais para querer ser saudável consumindo uma série de porcarias a gente tem que aceitar que precisa parar de gostar daquilo que faz mal para a gente e acho que elas precisam aprender a ouvir um pouco mais o próprio corpo a gente pode se alimentar adequadamente se a gente tiver um pouco mais de intuição seguir ali a fome real a pessoa está com fome então ela vai comer mas ela vai comer comida tá e não façam pratinhos mirrados gente pelo amor de Deus porque eu vejo alguns pratos que as pessoas postam e falam nossa mas você vai comer só isso porque daqui três horas você vai estar com fome de novo mesmo comendo corretamente porque você está comendo muito pouco e aí o que acontece a pessoa faz um prato pequeno ali de comida um prato mirrado coloca um filezinho de frango um filezinho de frango sem pele um salmãozinho e muito vegetal e pô comeu aquilo daqui a pouco ela está com fome só que o que acontece ela não vai fazer de novo um outro prato de comida e se ela não está saciada ela vai começar a abrir a porta dos armários vai começar a abrir a porta da geladeira e vai procurar tranqueira para comer não vai procurar comida não vai repetir o prato de refeição entendeu então caprichem aí na refeição não tenham medo do consumo de ovos não tenham medo do consumo de carnes tá vou disponibilizar aqui as minhas anotações para vocês inclusive tem uma parte muito interessante em que eu fui buscar um pouquinho da história para saber de onde que surgiram esses mitos mais profundos sobre o consumo e a demonização das carnes isso vai estar disponibilizado para vocês acho que a gente tem que ter uma compreensão de tudo é muito simples ouvir a carne da câncer sim mas da onde veio isso quem disse tem algum estudo que comprova isso que tipo de estudo que foi feito da onde isso veio e isso se confirma na prática então colocar aí os questionamentos em perspectiva né e acho que é basicamente isso a pessoa seguir ali a intuição dela seguir os sinais de fome seguir os sinais de saciedade porque isso tende a funcionar perfeitamente em uma alimentação low carb cetogênica ou carnívora se a gente der um pouquinho mais de atenção para o corpo a gente vai saber exatamente quanto deve comer que horas deve comer o que comer tá esse é o meu recado aí e assim que vocês forem encerrar aqui o podcast eu vou pedir encarecidamente para ler uma das frases que eu mais gosto e eu acho que tem tudo a ver com a nossa realidade com a alimentação e que pode ajudar aí bastante gente a seguir essa intuição claro claro você já lê a frase e aí já pode passar suas mídias sociais para o pessoal saber onde acompanhar mais o seu trabalho mais frases de impacto e uns tapas na cara tá ficando cada vez mais forte hein gente só os fortes me seguem vamos lá a frase de Sêneca tá é um filósofo que eu gosto bastante eu sempre procuro postar também não só sobre alimentação mas sobre filosofia que é uma coisa que eu estudo paralelamente aí e a frase é assim gente vamos lá coma apenas para aliviar a sua fome beba apenas para saciar a sua sede vista-se apenas para manter manter fora o frio abrigue-se apenas como uma proteção contra o desconforto pessoal então acho que é isso a gente precisa facilitar um pouco as coisas se a gente comer quando tiver fome e beber quando tiver sede com certeza vai ficar mais próximo aí de atingir os objetivos pessoais vai facilitar a alimentação e a própria vida em si perfeito eu gosto bastante de Sêneca também estou conhecendo aos poucos um pouco mais da filosofia do estoicismo e acho que é hora de você passar as suas mídias para o pessoal seguir essas frases e ver os seus pratos e ficar acompanhando mais de perto que você tenha aprontado maravilha eu estou com dois instagrams um é o arroba jade.soler com dois L's e o outro é o arroba carnivore aí tem um underline estoic ponto BR eu sei que vocês vão linkar aí depois também para o pessoal me procurem me sigam os fortes eu sou uma das pessoas que de repente recebeu 50 seguidores aí quando eu vou ver nossa sumiram 70 mas é porque eu falo umas verdades que são duras mas que eu acho que tem que ouvir e quem está ouvindo tem dia a dia ali respondido mandando mensagens muito carinhosas viu gente obrigada mesmo quem tem ouvido uns tapas quem tem ouvido o que eu tenho a dizer quem tem recebido ali uns tapas na cara tem acordado para a vida e tem cada vez mais atingido os objetivos não só de perda de peso mas de objetivos que a gente tem na vida mesmo ir atrás do que a gente tem interesse um pouco mais de determinação tudo isso é o que eu tenho trabalhado aí com os seguidores um beijão para todos eles inclusive perfeito Jade bom muito obrigado pela sua participação se você que está ouvindo aqui até agora gostou da Jade segue ela nas mídias sociais fala que eu vi o podcast tenho certeza que ela vai gostar também e da nossa parte era isso a gente queria agradecer pelo seu tempo pela sua disposição de vir aqui falar com a gente conversar um pouquinho sobre alimentação e sobre todo o resto das mudanças mentais que isso envolve também obrigado Jade imagina eu que tenho a agradecer e de repente um outro eu já me convidando aqui para falar de novo quando vocês quiserem bater um papo sobre filosofia sobre estoicismo contem comigo também tá gente estou sempre à disposição de vocês nas redes sociais eu sou bem participativa contem comigo sempre valeu Jade um beijão e agora escuta um recado rapidinho que a gente tem para você meu querido tanquinho e tanquinha tem muito tanquinho e tanquinha que não está sabendo de uma coisa importante que a gente publica podcasts extra além das entrevistas com os especialistas aqui então por exemplo no último episódio a gente falou rapidinho para você três dicas que a gente usa para fugir da vontade de doces é vale lembrar que esses episódios saem sempre a cada sete dias alternando uma entrevista com um especialista com um podcast que a gente fala sobre algum tema e na semana que vem esse tema vai ser variações da dieta low carb a gente não vai entrar no mérito da carnívora mas a gente vai falar de todas as populares variações de low carb de ática incetogênica slow carb paleo então se você tem alguma dúvida sobre isso vale a pena ouvir se você não tem vale a pena ouvir para relembrar também episódios rapidinhos esses daí que são os podcasts extra então era isso aí a gente fica por aqui um forte abraço do senhor tanquinho você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde o senhor tanquinho e aí o senhor tanquinho no canal